11h52, estamos de volta com o nosso programa da Comunidade. Você que está aí do outro lado, preste atenção nesse recado que eu tenho para dar para você. Você já ouviu falar no cartão Life? O cartão Life é um cartão de descontos na área da saúde, onde fazemos convênio com clínicas e laboratórios em toda Manaus. E quem tem o cartão Life consegue descontos de até 80% em consultas e exames. São mais de 50 clínicas e laboratórios espalhados por toda Manaus. São mais de 30 especialidades médicas e mais de 4 mil tipos de exames laboratoriais e exames de imagens. Os associados são atendidos em clínicas particulares com atendimento de qualidade e pagando os menores preços em consultas e exames. O cartão Life não tem carência, não tem diferença de preço por idade e nem grau de parentesco. Você e mais 4 pessoas da sua família cuidando bem da saúde de uma forma simples e sem burocracia. Você vai pagar uma taxa de inscrição de apenas R$ 70,00. E a partir do segundo mês, vai pagar apenas R$ 30,00 mensais para as 5 pessoas da sua família e ter descontos inacreditáveis na área da saúde. E as 10 primeiras pessoas que fecharem o seu contrato do cartão Life vão ganhar gratuitamente uma consulta com o clínico geral. Então não perca tempo. Ligue agora. 30 30 77 27 e 994 84 41 44. Cartão Life. Para você. Mais saúde e bem-estar para a sua família. Vamos lá, você que está acompanhando o programa da comunidade, a gente segue aqui com o nosso Agora e traz para você o nosso quadro Agora Consumidor. E no quadro de hoje a gente vai trazer a história de uma mãe que comprou um andador para o filho. Só que o andador deu problema e ela tentou voltar à loja para trocar o produto. Sabe o que aconteceu? Não conseguiu trocar. E aí a gente pergunta para você, e agora consumidor, o que se faz? Bruno Fonseca foi lá conferir essa história e traz para a gente. Essa dona de casa tem três filhos. O mais novo tem apenas um ano de idade. No mês de janeiro, para facilitar a vida do pequeno, ela comprou um andador, conhecido como Andajá, em uma loja dentro de um shopping na zona centro-sul de Manaus. Passaram-se quatro meses e o produto apresentou problema em uma das rodas. Ela procurou a gerente do local em que fez a compra. Existiu uma negociação na troca por outro produto, mas na hora houve confusão. E a gente está aqui na casa da Janilce para conferir de perto esse problema. O Andajá foi R$ 564,87 dividido em seis vezes parcelado. Existem aqui quatro contas já pagas e mais duas que ainda faltam chegar, né? Mas já foram pagas também. Ou seja, o produto foi pago. E ficou lá devido à proposta dela que ela fez para você, né? A vendedora, de dar um outro produto no mesmo valor, mas vocês não satisfeitos, não trouxeram. É, ela me chamou dizendo que para não ficar mais no prejuízo, porque dois meses já, isso, eu entrei em contato e se prolongou esse tempo. E ela resolveu fazer essa proposta depois de eu falar que eu ia procurar meus direitos. Sim, aí pegou, me chamou lá e eu fui. Quando chegou lá, ainda por insistência nossa sobre a rodinha, porque nós queríamos realmente um andador. Porque a criança já estava tendo um costume, né? De janeiro até maio aí que deu problema, né? Sim. Aí a gente ainda insistiu, vai demorar. Aí ela disse que ia demorar. Por insistência do meu marido, ela fez uma ligação. Isso depois de muita insistência. Muita insistência. A gente pode então ouvir agora, nesse momento, o áudio da conversa da cliente com a vendedora. Esse aqui é meu telefone pessoal. Deixa eu lhe falar. Como eu tinha explicado, eu tinha explicado para elas. Esse fabricante, a gente não tem um representante de Manaus, é pedido direto. Então o que acontece? Eu só consigo a roda quando a gente for em São Paulo. Mas eu tenho na loja uma outra marca, mas ele não é dois de um no caso, ele só é um jumper. E aí eu queria ver com a senhora se de repente ela queria trocar esse daí pelo jumper. Não tem a função de andador, ele tem a função só de pula-pula. Tá aí, chegando na loja, o que aconteceu, Janice? Chegando na loja, ela me levou diretamente para ver o brinquedo, fez tudinho. Aí meu marido falou assim, é mais interessante para nós o andador. Insistiu um pouco com ela, ela disse, não, vai demorar. Se explicou a situação de novo. Aí, por exemplo, meu marido, ela fez uma ligação. Ela fez uma ligação fora da loja. Ela não fez perto da gente, ela fez fora da loja. Ela ficou uns 15 minutos fora da loja. Quando ela retornou, ela veio dizendo que não ia fazer a troca do andador do meu filho, porque estava surrado. Ela não usou a expressão, está com marca de uso, ela disse que estava surrado. Surrado foi a palavra que ela usou na frente de todas as pessoas que estavam na loja. Na frente das pessoas que estavam na loja. Aí eu peguei e falei, né, que não, que realmente, eu que falei, realmente tem marca de uso, expliquei a situação. Ela disse que a loja não ia fazer a troca, porque eles não poderiam depois nem revender. Além do constrangimento na frente das pessoas, o anda já ficou na loja. Ou seja, ela ficou sem o produto, já pago e nada foi feito. Com o meu constrangimento ser maior, ela queria que a gente saísse carregando de novo o andador quebrado. Aí meu marido se recusou, ele disse que ele não ia fazer isso, que ia ficar lá. Aí eu falei, vou procurar meus direitos. E o produto ficou na loja? Ficou na loja. E eu tirei uma foto pra comprovar que eu deixei na loja. O que ela quer é solução. E agora, doutor, o que eu devo fazer? 11 horas e 58 minutos e agora? E pior, a rodinha só tinha em São Paulo. A criança é de uma progressão rápida no crescimento. Quando trouxesse a roda, era capaz que a criança já estivesse até no ensino médio. Bom dia, doutor Jaime Benchai. Ainda é bom dia, gente, é quase. Vai já virar o relógio. Bom dia, doutor Jaime, tudo bem? E agora, o que a Janilce vai fazer, doutor Jaime? Bom dia, Márcia. Bom dia, meu amigo consumidor, minha amiga consumidora. Bem, Márcia, queria começar o quadro com uma pergunta pra reflexão. Por que será que os produtos de hoje em dia não duram tanto quanto os de antigamente? Por que será? É intencional? O senhor acha que é intencional? É intencional. Tem estudo a respeito do tema. O fabricante, as empresas, eles fazem uma programação... De durabilidade. De durabilidade. Para quê? Para que a vida útil do produto tenha um curto período de tempo. Que é justamente pra forçar o consumidor a sempre comprar um novo produto, um novo modelo. Então, não é diferente o caso da dona Janilce aí. A dona Janilce comprou o andador, ou anda já, né? E aí acabou percebendo que tinha esse vício, esse problema. E segundo o Código de Defesa do Consumidor, o Código de Defesa do Consumidor dá um prazo para bens perecíveis e bens não perecíveis, né? Tem. São 90 dias para os produtos duráveis e 30 dias para os não duráveis. No caso dela, parece-me que a loja deu uma garantia estendida de cinco meses. Então, estava dentro do período de garantia. Estava dentro do período de garantia, tanto do Código de Defesa do Consumidor quanto do vendedor. É. No caso do Código de Defesa do Consumidor, só se o vício fosse aquele vício oculto. O que é o vício oculto? É aquele que não se constata logo de plano, não é aparente. É durante o uso do produto que a pessoa vai constatar que apresentou defeito na roda aí, no caso. Então, vai começar a contar os 90 dias a partir da constatação do vício do produto. E ainda tem uma outra prática comercial que, infelizmente, a gente tem visto muito, que é a falta de respeito com o consumidor. Porque, veja só, um produto desse caro, são 500 reais, é considerado um produto caro. Independente de estar surrado ou não, até porque é o vício oculto, como o doutor Jaime está dizendo, ele só é identificado com o uso do produto. Então, a mãe só vai ter como saber se a criança usar o produto. E aí a gente vê que o vendedor não tem sequer a atenção com o comprador de dizer assim, não, vamos trocar, vamos trocar para a gente manter aqui a nossa fidelidade, para poder ganhar o cliente. Não tem esse comportamento, não é, doutor Jaime? É. A satisfação do cliente, não é? O Código de Defesa do Consumidor é bastante claro. Lá no artigo 18 fala que a loja responde solidariamente por qualquer defeito. Depois, se ela se sentir prejudicada, que ela cobre lá da fábrica, do fornecedor dela. Então, ela tinha que dar 30 dias para resolver, para solucionar o problema. Caso não resolvesse, nesses 30 dias, vai aquela regra, as três alternativas para a dona Janilson. Ela poderia substituir o produto por outro equivalente, ela poderia pegar seu dinheiro de volta ou fazer um abatimento no preço. E ela poderia aceitar o produto. Mas ela não teve nenhuma oportunidade dessas, nenhuma das três alternativas ela teve. Como ela já tentou resolver administrativamente, amigavelmente, e não conseguiu, o jeito é demandar judicialmente. E aí vai ficar com um prejuízo maior. Porque além do dano material, que é da dona Janilson, reaver o valor pago pelo objeto com defeito, e que foi entregue na loja, foi deixado na loja, ainda tem o dano moral, né, doutor Jaime? Exatamente. Todo constrangimento que ela passou, ela foi destratada lá na loja pela gerente. Ela poderia facilmente resolver, se era trocar rodinha, então trocar o produto, e depois ir a ver com o fabricante, que não teria problema algum. Mas infelizmente eles foram intransigentes, e está aí a denúncia feita do nosso consumidor, nesse dia de hoje, nessa quinta-feira, para você que está acompanhando aqui o nosso programa da comunidade. Lembrando que todos podem, tanto tentar resolver o problema administrativamente, na loja, quanto buscar apoio, buscar socorro, no juizado especial, cível, no caso, né? Vai ao juizado do seu bairro. Exatamente. Cada bairro tem um juizado perto, que pega as adjacências lá do juizado. Agora, lembrando também que, além do dano moral e dano material, o que você gastou para ir à loja reclamar, a junte, guarde lá o comprovante, se você gastou gasolina, se gastou ônibus ou coisa parecida, tudo isso dá para reaver na justiça. 12 e 3 tem dica do nosso quadro Agora Consumidor, ou qual é a primeira dica? Eu trouxe dois postos exatamente para reforçar, o que a gente acabou de falar aqui. Comprou e deu defeito, você pode reclamar. Os produtos duráveis, aqueles de vida longa, como os eletrônicos, têm garantia legal mínima de 90 dias. Dentro desse período, o consumidor tem direito a reclamar de defeitos. Caso de fácil, defeitos aparentes ou de fácil constatação, como defeito oculto. E o prazo começa a contar no momento em que o defeito aparecer. Exatamente. Foi o que a gente acabou de falar. E o posto seguinte também reforça o que a gente acabou de falar. No caso do carro, tem muita concessionária de carro usado, cai também na mesma situação. Carro usado e carro novo. 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 Eu consegui trocar um carro meu, devolvi um carro meu, que foi comprado novo, apresentou um defeito na caixa de marcha, na caixa de câmbio. Apesar de ficar um ano lutando para fazer a substituição da caixa, ninguém quis substituir, entrei com uma ação e consegui deixar o carro lá e pegar um outro carro. Então, eles tinham só 30 dias para resolver. Não resolveu nesse período, cabe as três alternativas que a gente acabou de mencionar. 12 horas e 5 minutos, lembrando você que está aí do outro lado, que você pode fazer suas perguntas para o nosso quadro Agora Consumidor. Você que está com algum problema, seja com concessionária de água, luz, telefonia celular, que aparece muito isso também, entre em contato pelo nosso WhatsApp, 99421-7147, reclame o que você tem para reclamar lá, que a gente faz uma reportagem. O Bruno Fonseca vai lá na sua casa e faz uma reportagem. Então, o nosso quadro Agora Consumidor é para tirar suas dúvidas com relação a esse relacionamento de consumo, essa relação de consumo que a gente tem no nosso dia a dia. E, principalmente, deixar claro como é que funciona o Código de Defesa do Consumidor. Doutor Jair Benchai, muito obrigada por ter vindo. Obrigado eu. Até a próxima quinta. Não deixe de mandar suas reclamações. Às vezes vocês ficam indignados, mas não buscam direito. Tem que buscar. Não pode deixar para lá, não, viu? 12h06, vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, não.